Maranhenses de São Luís, graduada em Letras pela Faculdade Atenas Maranhense, militante no campo do magistério, Rosimeiro Rego pertence à já convencionada geração 90 da poesia maranhense. Precocemente dedicada à criação literária, compondo a princípio peças teatrais, é na poesia que venha a ser reconhecida e apreciada ainda na referida década no cenário das letras do Dovicenses, onde, no seu grande poder de percepção, sua admirada sensibilidade para captar e traduzir poeticamente o mundo à sua volta, atua como produtora e grande incentivadora da arte da palavra. Em 1998, por exemplo, apresenta na Rádio Cidade o programa Som da Ilha, voltado para a literatura, constando este de entrevistas e recitais poéticos. participa também na TVR do Maranhão de clipes culturais como o Tempo de Poesias, declamando poemas de sua autoria. Entre essas e outras atividades do gênero, vale lembrar sua integração ao grupo Poieses, nos famosos recitais canto e verso, ao lado de outros poetas. Com o Festival de Poesia Falada na UFMA, em cuja 11ª edição arrebatou o primeiríssimo lugar, em 1997, vem a integrar a antologia poética Safra 90, período em que também integra o grupo Curaré, que, como poesias, põe em discussão a produção literária maranhense da época. Como já ficou sugerido, Rosimeiro e Reigo trabalham o ser e o tempo, abordando questões da existência humana, suas relações e problemáticas inerentes, e assim como que consegue transformar o ser humano em palavras. De acordo com a filosofia seguida pela autora, o homem está especialmente mediado pelo seu passado, ou seja, o ser do homem é um ser que caminha para a morte. E sua relação com o mundo concretiza-se a partir dos conceitos de preocupação, angústia, conhecimento e complexo de culpa. Assim, este deve tentar sair, fugindo de sua condição cotidiana, para atingir seu verdadeiro eu, como diz Biocchi Mesino. Em seu livro de estreia, O Ergastro no Gozo da Palavra, em 2004, é fácil notar a forte inclinação da poetisa para a temática do tempo e da eternidade e sob a visível influência da teoria filosófica, de Edwin. Em 97, tirou em terceiro lugar o Festival de Poesia da UFMA com o seguinte poema. A dor que lambe os ossos já não é mais como a agonia dos loucos, como a solidão das pedras. A dor que lambe os ossos se encaixa na célebre canção dos dias. A dor que lambe os ossos é como o suor do espírito, carne que surge do amanhecer. É como um gozo atormentado de ser poeta. A dor que lambe os ossos agora é feita de pedra e cal. Mas qual é o recado, senhora? A senhora falaria da sua experiência, do seu vídeo, o mercado que é fechado. Em poucas palavras, o mercado que é fechado. O mercado, para quem, na verdade, sabe como é que se define. A luta não é fácil. É preciso muita luta. É preciso muita dedicação. Porque, primeiro, nós moramos muito numa cidade com 400 anos. A mim tem que ser 400 mil, 3, 4, 1, 3, nessa parte. E nós não temos um médico. Então, essa falta de produtores, de estendidores, dificulta muito para a gente. Porque, quando a gente mandou a sua cultura, você precisaria oferecer seus amigos. Você vende lá no seu autor e depois tem que se virar para vender seus meus usuários. Pois é, então a luta não é fácil. Vai quem está começando a escrever, tem que lutar muito. Depois, ler muito, tem que lutar muito. Tem que ler muito. e depois, ler muito.